A conta de luz das famílias de baixa renda incluídas na tarifa social de energia elétrica deve pesar menos no bolso em dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, eliminou a cobrança adicional no último mês do ano. A bandeira tarifária acionada para o grupo, que conta com o benefício, é verde. Em novembro, vale lembrar, estava em vigor a bandeira amarela, que cobra R$ 1,87 a mais na conta para cada 100 kWh consumidos. Em outubro, vigorou a bandeira vermelha, com um pagamento extra de R$ 9,49, também a cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, tirar a cobrança extra daqueles que pagam a tarifa social de energia elétrica foi possível em razão das chuvas verificadas nas últimas semanas e esperadas para as próximas, o que eleva o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Vale lembrar que, além da bandeira tarifária verde em dezembro, as famílias de baixa renda continuam tendo direito ao desconto nas tarifas, que varia de 10% a 65%, de acordo com a faixa de consumo. O desconto é concedido nos primeiros 220 kWh consumidos no mês. Já os demais consumidores, os que não estão inclusos no programa de tarifa social, seguem pagando em dezembro os custos mais altos da bandeira de escassez hídrica, que foi acionada em setembro e seguirá em vigor até pelo menos abril de 2022. É a bandeira tarifária mais cara do sistema e custa ao consumidor R$ 14,20 a mais na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Por causa do pior período de escassez em 91 anos, o nosso país está acionando as usinas termoelétricas, que geram energia a custos mais altos, e importando energia da Argentina e do Uruguai para conseguir garantir o fornecimento de eletricidade aos consumidores brasileiros. A cobrança extra é uma forma de compensar esses custos mais altos para o fornecimento. Da Rádio 2, Milena Abreu.